O saber conhece não só a si, mas também o negativo de si mesmo, ou seu limite. Saber seu limite significa saber sacrificar-se. Esse sacrifício é a extrusão, em que o espírito apresenta seu processo de vir a ser o espírito na forma do livre acontecer contingente, intuindo seu puro si como tempo fora dele, e igualmente seu ser como espaço. Isso é um trecho que está na penúltima página da Fenomenologia do Espírito de Hegel. O curso foi uma experiência extraordinária para todos nós, porque como alertou Marx nos manuscritos econômicos e filosóficos de 1844, nós devemos sempre começar pela Fenomenologia de Hegel, que é, segundo ele, o verdadeiro berço e o segredo da filosofia hegeliana. E de fato, para muitos de nós, eu obviamente incluído, foi uma surpresa extraordinária, e um verdadeiro deleite estudar com parcimônia, linha por linha, parágrafo por parágrafo, essa extraordinária obra que é a Fenomenologia do Espírito. Nós alertávamos que muita gente parou no capítulo 4, outros fazem uma recuperação apenas oportunista de Hegel, e muito poucos querem, de fato, buscar uma compreensão totalizante da dialética hegeliana. E foi uma descoberta extraordinária, não só individual, mas para muitos daqueles 2 mil inscritos no curso do IELA, que começaram e terminam esse curso conosco, abrindo as portas para um estudo ainda mais minucioso, ainda mais sistemático e ainda mais consistente da ciência da lógica que nós haveremos de promover aqui no IELA. O trabalho que começou com vários camaradas, vários estudantes de filosofia, conhecedores da obra de Hegel, conhecedores de uma tradição filosófica, que ao fim e ao cabo nós todos somos herdeiros, termina com êxito essa empreitada do IELA. E eu quero agradecer não só a todos os que participaram da equipe, que começaram e que também concluíram, mas todos aqueles que, aí no outro lado da Câmara, que nós não conhecemos, exceto por mensagens, por e-mail e por correspondência, o esforço que fizeram para seguir conosco nessa empreitada que, no fundo, apenas começa. Em momentos tão graves como o da vida política brasileira, o retorno a Hegel é uma demonstração de que a política não pode se orientar por um pragmatismo rasteiro e que a filosofia se torna uma exigência social. que significa pensar com rigor e inaugurar uma práxis política efetivamente revolucionária. Hegel naturalmente ajuda imensamente nisso. Mas nós estamos recorrendo a Hegel porque queremos compreender melhor ainda o recado de Marx. Sem a compreensão cabal, definitiva, da dialética hegeliana, do sistema hegeliano, é, de fato, muito difícil compreender Marx. Ainda que, no Brasil, a leitura de Marx se deu sem o acesso rigoroso à dialética hegeliana. Confinada, ora, no estudo meramente acadêmico, sem consequências práticas no mundo da política, do conflito de classes, ou de uma erudição que confina Hegel ao mundo de uma filosofia idealista que não tem repercussão no mundo dos homens, na sua luta pela existência e na sua luta pela emancipação social. Então, nesse momento que nós finalizamos a leitura crítica e sistemática da fenomenologia, eu quero, em nome do Instituto, agradecer a todos aqueles que se inscreveram nesse curso e, sobretudo, aqueles indispensáveis que foram até o fim e até o fundo da leitura de Hegel. Aqueles bravos, aquela brava centena que nos acompanhou toda semana ao vivo. E aqueles todos que estão acompanhando e vendo as aulas depois, eu imagino, com o mesmo esforço e com o mesmo desafio que o grupo que foi responsável por tocar até aqui também teve. Não é fácil a leitura da fenomenologia. Não é fácil a leitura de Hegel. Não é fácil sua compreensão. Mas ela é igualmente indispensável. E nós estamos todos muito gratificados pela presença de vocês e satisfeitos com o trabalho realizado até aqui. E é claro que aquilo que conclui também abre as portas para novas exigências. E nós vamos avançar em relação à ciência da lógica de Hegel. E em breve vamos comunicar a todos vocês da modalidade concreta desse novo projeto, que é uma consequência necessária desse que agora nós concluímos. e estamos bastante satisfeitos, embora também bastante desafiados, a seguir nessa leitura crítica de Hegel e a seguir nas pistas do Marx. A todos vocês eu quero agradecer imensamente a presença, o apreço pelo trabalho dentro do Instituto de Estudos Latinoamericanos da Universidade Federal de Santa Catarina e um agradecimento especial a toda a equipe que começou e terminou. Aqueles que ficaram no caminho também recebem o nosso agradecimento porque foram indispensáveis para que nós chegássemos até aqui. Em breve, muito breve, nós vamos falar novamente. Até lá e um abraço.